Que inseto é esse, meu irmão? Meu Deus! Que inseto é esse? 1, 2, 3, 2, 1 Fala, galera! Beleza? Aqui é o Rinaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje, galera, eu tô trazendo um vídeo muito legal pra vocês Um vídeo que eu tô achando que vai ficar simplesmente épico Hoje nós vamos simplesmente procurar insetos Procurar insetos? Como assim, mano? Não, procurar literalmente insetos, mano Falando assim, deve estar te bugando, né? Lógico Eu vou mostrar pra você Mas antes, eu queria que o Biel presenciasse esse momento também E o Biel não tá aqui Ele tinha falado que eu tava com sono, que ia cochilar, não foi? É, ele tá deitado lá dentro Vou lá achar o Biel pra procurar insetos com a gente E aí eu explico pro pessoal o que nós vamos fazer Que nós vamos literalmente, de fato, encontrar insetos Fechou? Vamos lá? Vamos lá, então Olha só aonde o Biel tá dormindo Olha isso Olha isso Como vocês viram aí, o Biel tá dormindo Que nem eu falei pra vocês O vídeo de hoje vai ser um vídeo em que nós vamos procurar insetos E eu pensei o seguinte Já que o vídeo de hoje é com insetos E o Biel tá dormindo Por que que eu não acordo o Biel com um inseto? Eu tô aqui, galera, com essa aranha de brinquedo Que é completamente inofensiva O que que eu vou fazer? Vou acordar o Biel com essa aranha E é bom que já tá no contexto Porque como o vídeo é procurando insetos A gente vai tá acordando ele com meio que um inseto Então, vamo lá Biel, tem uma coisa estrada no seu braço, Biel Tem uma coisa estrada no seu braço Relaxa, Biel É só uma aranha de brinquedo, mano Que isso, o cara quase teve um ataque Relaxa, Biel, é só uma aranha de brinquedo Não, não, não Não, nem de brinquedo É de brinquedo, mano Biel, é o seguinte O vídeo de hoje vai ser procurando insetos Essa aranha é de brinquedo Pode ficar tranquilo que ela é de brinquedo É de brinquedo É de brinquedo Não, mas eu não gosto de aranha Eu tenho medo de aranha Eu não gosto de aranha Eu tenho mais aranha Não tenho mais aranha Não tenho mais aranha Tá vendo, aranha? Não tenho mais aranha Não tenho mais aranha Não, velho Não, Nimi, não Vamo lá pro estúdio Que eu vou explicar pra vocês E pra galera Como que nós vamos procurar esses insetos Vamo lá Bom, gente Já voltamos aqui E antes da gente ir pra nossa busca dos insetos Eu queria pedir pra você Que tá vendo esse vídeo E é um inscrito do canal Já deixar o seu gostei Vamo tentar bater nesse vídeo Na moral 100 mil likes, galera Se bater 100 mil likes Eu trago a parte 2 desse vídeo pra vocês Que inclusive vocês já já vão entender Se você tá vendo esse vídeo E não é inscrito do canal Já se inscreve Pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal Eu solto vídeo todos os dias Às 7 horas da noite E se você tá vendo esse vídeo também E já é inscrito E já deu like E segue no Instagram também Porque lá no meu Instagram Eu posto muita foto E muita história De muita coisa muito importante Que você que me acompanha Vai querer saber com certeza Vamo parar de enrolação, galera E vamo começar essa busca dos insetos Tá, mas Você tem que explicar pra gente Como é que ele faz isso Ele vai no mato Procurar Como é que é A gente vai na terra A gente vai pra pra praia Nós não vamos pro Rio do Mato Procurar inseto Nós não vamos pra praia Procurar inseto Não é mesmo porque Belo Horizonte não tem praia Mas é o seguinte Eu comprei um brinquedo Que é esse aqui, ó Insetos Escava Premium Como que funciona esse brinquedo? Tem como uma espécie de barrinha Uma barra de areia E nós meio que temos que escavá-la Dentro dessas caixinhas A gente pode encontrar insetos reais Aqui tá falando Insetos reais em todas as caixas E uma a cada 24 caixas contém Um escorpião de verdade Tá vendo aqui, ó Um escorpião de verdade Tem vídeo de aranha? Também Que isso, Biel? Que isso, Biel? Portanto, o escorpião aqui É o inseto mais raro Que nós temos que encontrar E hoje eu vou tentar Encontrar um escorpião de verdade Aqui nessa barrinha Então, galera Vamos começar Tenho aqui, como vocês podem ver, galera Seis barrinhas pra gente escavar E eu tô na esperança De encontrar em uma dessas seis O escorpião Caso a gente não encontre E esse vídeo tiver muito gostei Eu vou comprar 24 caixinhas 24 Porque que tá falando Que uma a cada 24 Tem um escorpião E agora já vamos abrir A nossa primeira caixinha Pra ver como é que vai funcionar Isso aqui, olha só Vamos ver, vamos ver Como a gente pode ver, galera Vem uma espécie de Toco de madeira de areia Temos aqui dentro Ferramentas Que nós vamos usar Pra escavar E além disso tudo aqui Vem um guia dos insetos Pra gente ver quais insetos A gente tem Como vocês podem ver, galera A gente pode sair com Vários insetos diferentes A gente pode sair com Escaravelho azul Percevejo fantasma E temos um inseto mais saro Que é o escorpião dourado E agora vamos abrir Esse nosso primeiro tronco De areia E vamos ver o que a gente vai encontrar Vamos começar a escavar Aqui então E eu tenho as ferramentinhas Pra escavar esse toco Vou começar a escavar Aqui assim, ó A lateral, ó E vamos ver o que a gente vai encontrar Bom, galera Já tem um tempinho Que eu tô aqui escavando Esse nosso primeiro tronco E na boa Eu tô me sentindo literalmente Um arqueólogo Mas já escavei bastante Aqui, como vocês podem ver, ó E até agora Nem sinal de inseto nenhum Vou tentar escavar agora Por cima Porque talvez A gente chegue mais perto Do inseto dessa forma Eu tô muito ansioso também Pra ver como é que vem Um inseto de verdade aqui Olha só o que que nós encontramos Nós meio que já encontramos Alguma coisa aqui Olha só Tá não é pra ver? Tá não é pra ver? Eu, amigo Isso é um escorpião E tem alguma coisa aqui Eu não sei o que que é Tá vendo? Vamos acabar de escavar pra ver? Tamo quase acabando Calma aí Eu acho que agora a gente consegue Até tirar ele daqui já Deixa eu ver Saiu Encontramos o nosso Primeiro inseto Uh De cara a gente já percebe Que não é um escorpião Eu acho que é legal A forma como eles vêm Entendeu? Eu gostei bastante E agora vamos dar uma olhada direito Pra ver como é que é esse negócio aqui Meio que é uma capinha E o inseto meio que vem Tipo num cubo de gelo Meio que, sabe? Numa bolinha transparente Numa bolinha transparente E aparentemente Galera, isso aqui É um inseto real Aparentemente Conseguimos encontrar O besouro verde Que nem vocês estão vendo aqui Tá vendo? Besouro, besouro verde Nada de encontrar O nosso lendário escorpião dourado ainda Mas fiquei feliz De encontrar já um insetozinho Um besouro verde Vou deixar ele aqui no canto E agora vamos tentar escavar Mais uma barrinha Nessa barrinha aqui Eu queria escavar De uma forma diferente Porque a primeira vez Eu escavei da forma convencional Que nem um arqueólogo E não saí com o que a gente queria Agora eu queria tentar escavar De uma forma diferente Pra ver se dá sorte Brenner, pega pra mim Um copo d'água Pra gente tentar escavar esse negócio Demorou Um copo de água Um copo de água, velho Por que que ele tá pedindo Um copo de água? Mas tudo bem Não tem nada a ver com escavação Mas vamos lá Tá lá, mano Obrigado, mano Ai, tá morrendo sede Você fez eu pegar água Porque você tava querendo beber? Não Desculpa Tava com sede Eu aproveitei do momento Pra beber também Mas não é isso Isso aqui é unicamente Com o objetivo de escavar aqui Beleza? Ah, então tá Como isso aqui é de areia E eu acho que é uma areia seca Se eu jogar água aqui em cima Talvez fique mais fácil de escavar E nós vamos conseguir encontrar Nosso inseto mais rápido Vamos jogar um pouco de água aqui em cima Deu pra ver que o negócio Meio que tá absorvendo a água Tá vendo? Eu coloco ele e ele fica seco Você tá conseguindo ver? Eu vou colocar e ele vai ficar seco Tá vendo? Que absorve a água Olha como é que desmancha mais rápido Caramba, por que que a gente saiu? Vamos ver Bom, galera Encontramos aqui um outro inseto E nós conseguimos ver que nitidamente Também não é um escorpião dourado A nossa busca em cansário continua Eu acho, galera Que esse que a gente tirou aqui É o besouro azul Então eu vou até marcar aqui Na nossa listinha Besouro azul Encontramos dois insetos diferentes Pra nossa coleção Mas agora vamos tentar escavar aqui A nossa próxima barrinha Já tô aqui com a nossa próxima barrinha E essa aqui eu queria abrir Como estratégia diferente E se eu tentar abrir esse negócio aqui Na força, na marra Pegar essa barra E tentar esfarelar ela na mão Não sei se vai dar certo Mas eu acho que pode ser prático Eu acho que abrir esse negócio Na força bruta Foi mais difícil E mais trabalhoso Do que abrir Da forma tradicional Vamos ver se abrindo Dessa forma da força bruta Que nem a gente abriu A gente conseguiu ter sorte No inseto que a gente saiu E eu tô vendo o inseto aqui Um tanto quanto diferente Eu gostei do inseto que a gente saiu Olha, o que que é isso? Ó, ó, ó Parece uma aranha Não, 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 não Aranha Não, não, não Olha aqui, olha aqui Não, 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 não Não sei se é aranha Vamos ver aqui na nossa listinha O que é? É bonitão, olha só É diferente, tá vendo? É bonitaço E vendo assim a nossa listinha, galera Eu acho que é uma ninfa de cigarra Tá vendo aqui, ó Ninfa de cigarra É igualzinho Esse aqui é esse aqui, ó Então a gente saiu com mais um diferente também Inclusive vou até marcar aqui Vamos colocar aqui então O nosso inseto junto com os outros E vamos abrir agora A nossa próxima barrinha Ai, eu quero abrir Deixa eu brincar Você tá confiante que você vai ter sorte? Eu acho que vai vir um besouro dourado Não, mas se você for ver um besouro dourado Besouro dourado não existe, cara É, tô zoando É escorpião Ah, isso aí é escorpião Deixa eu abrir Pode abrir, vou deixar você abrir Mas é pra tirar os escorpiões dourados Fechou? Fechou Vou abrir agora a minha prévia aqui Calma, deixa eu usar outras ferramentas aqui Porque você não soube utilizar as ferramentas adequadas pra dar sorte Tá vendo? Escava muito melhor Dá pra poder ver aqui, ó Olha lá Com a lupinha dá pra você poder já ver Tá começando de cima É por baixo que começa Por baixo dá mais sorte Muito mais sorte É escorpião Tá vendo? É escorpião Olha aqui É escorpião Tá vendo? É escorpião Vá abrir, vá abrir 3, 2, 1 É escorpião? Não O Biel falou, 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 falou E não saiu com tão sonhado escorpião dourado Vendo aqui na listinha, galera Eu tô achando que o que o Biel tirou É um outro besouro azul Um pouquinho menor que o outro Não sei, pode até ser um trinceto Que a gente não tá conseguindo identificar Nós ainda temos duas chances Ou seja, duas tentativas pra tirar o escorpião dourado nesse vídeo As nossas chances diminuíram Mas a minha confiança aumentou Eu acho que a gente vai conseguir tirar o escorpião dourado nesse vídeo ainda Vamos aqui então com a nossa próxima barra Vamos abrir ela aqui E vamos ver o que a gente vai sair com ela, né mano? Vamos lá, mano, mano Deixa eu tentar achar o escorpião agora nessa aí Você quer tentar? Deixa eu tentar? Mas você viu que o Biel tentou, falou, falou e não conseguiu Você quer tentar? Você tá querendo abrir? Tá aqui Pode ir lá Estou torcendo pra você encontrar o escorpião dourado pra gente Não, então vamos lá Eu tô confiante, hein Nesse aqui eu tô confiante, hein Vou começar igual o Biel, né Eu acho que eu vou até jogar um pouquinho de água também Só pra dar uma amolecida Olha que legal, velho, o efeito que dá Ai, meu Deus Meu Deus, o escorpião dourado, o escorpião dourado Não O escorpião dourado é tão bonito que eu pensei que fosse o escorpião dourado Olha aqui Olha isso, velho Que inseto é esse, meu irmão? Meu Deus Que inseto é esse? A gente vai perceber aqui, ó Que a gente tirou um... Percevejo fantasma Um fantasma Tá vendo? Um fantasma Vou até marcar aqui, ó Porque é mais um pra nossa coleção Então agora a gente tá indo pra nossa última caixa E agora eu tô com muita confiança Mas muita confiança Que nós vamos conseguir encontrar o nosso escorpião dourado A sorte começa desde o momento em que nós abrimos a caixa Todo esse momento abrindo a caixa Que nós estamos depositando energia positiva Pro escorpião se materializar aqui dentro Eu acho que é agora Pra isso eu vou usar o meu pente da sorte O que o pente da sorte vai te ajudar? Como assim, velho? É um item mil da sorte Eu vou usar ele pra escavar essa pedra e encontrar o escorpião Ah, beleza Meu Deus Saiu? Meu Deus Eu não tô acreditando É um escorpião Eu não tô acreditando Acho que não é um escorpião não, hein Não é um escorpião Mas pelo menos É uma aranha espinhosa É um o quê? Aranha espinhosa Olha Eu acho que o Bioto é traumatizado com a aranha no início do vídeo até agora Mas como vocês podem ver aqui A gente tirou a aranha espinhosa Vou marcar ela aqui Nós não conseguimos encontrar o escorpião dourado Em nenhuma das caixinhas que nós abrimos aqui hoje Mas se esse vídeo bater 100 mil likes Eu vou gravar um vídeo comprando 24 barrinhas dessa e abrindo todas Nem que eu tenha que comprar 100, 200 caixinhas dessa Mas a gente vai encontrar esse escorpião dourado Nós não encontramos o escorpião dourado Mas eu vou mostrar pra vocês no detalhe todos os insetos que nós encontramos Dá uma olhada Bom gente, como vocês viram aí Nós não saímos com o escorpião dourado Mas nós saímos com vários insetos muito legais E que nem eu falei, deixa o seu gostei Porque assim que bater a meta de 100 mil likes Eu trago a continuação encontrando o escorpião dourado Agora galera, muito obrigado se você viu o vídeo até aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou